Eu virei o Ben 10 do Minecraft e esse daqui é o meu Omnitrix Não conta pra ninguém, mas ele é o mais fraco de todos E olhando aqui embaixo dá pra vocês verem que existem muito mais Omnitrix do que só esse que eu tô usando aqui agora Mas tem um porém, existe uma regra nessa série Eu só posso usar um alien diferente de cada Omnitrix a cada 5 níveis Como eu tenho 15 níveis agora, eu posso usar 3 aliens O Chama, que eu já desbloqueei O 4 braços, que foi muito útil contra o Arden, mas a gente foi solado por ele E por último, a iguana aquática, que eu achei que ela seria muito boa na água, só que ela não é boa Ela só arremessa gelo na água, literalmente cara Esse gelinho consegue derrotar os mobs pelo menos? É, demora um pouquinho, não é muito danudo, mas eu tenho certeza que os mobs estão ficando lentos Ó, tem um creeper que eu vou me testar com ele Ih, ficou congelado rapaz Tá, talvez isso daqui seja uma grande utilidade Mas como eu preciso conseguir muito XP, hoje eu tenho um grande objetivo Que é fazer uma farm que vai deixar a gente mega gigantesca de rico Só que essa farm não pode ser feita aqui Ela tem que ser feita em um mar E outra, essa vila aqui é a minha vila Então eu tenho que fazer algumas mudanças nela pra mostrar pra todo mundo que entrar E essa vila tem dono já E pra fazer isso, eu vou precisar de blocos Eu vou ter que buscar um pouquinho pra isso Porque a gente não tem Olha, 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 olha Mobs, a hora perfeita de usar o nosso Omnitrix Vamos lá, 4 braços Vamos ver se ele é forte do jeito que eu tô achando mesmo Ih, rapaz Ele dá um hit nos mobs Esse aqui é perfeito pra gente farmar XP Só que não tá dropando XP nos mobs, não tá? Ah, tá sim, tá dropando Bom saber disso Agora vamos fazer a nossa primeira parte Mas antes de farmar XP, eu preciso do primeiro objetivo Que é pegar bloco O que que essa caverna virou? Pra começar, eu quero deixar essa vila um pouquinho maior Porque é uma vila bem estranha E é pra isso que eu tô usando os blocos pra conseguir deixar o chão reto Olha essa vila, que vila mais bizarra Eu fiquei um bom tempo quebrando os blocos pra dar isso aqui É, vamos logo fazer a farm Esse lugar aqui embaixo é perfeito Eu vou ter que fazer um mob trap aqui em cima E vai ser aquelas mob trap tradicionais Cês sabem qual que é O único problema pra gente fazer ela É que eu preciso conseguir muito bloco E eu vou tentar desbloquear um alien que me ajude com isso E olhando aqui, o único alien que eu acho que me ajude a quebrar minérios Talvez seja o diamante É, a gente vai ter que testar isso daí Porque com diamante é fácil conseguir bloco de diamante também Então eu vou pegar os quatro braços E vamos começar a farmar XP nos mobs Primeiro, eu vou ter que conseguir desbloquear mais um alien Pra fazer a nossa farm nesse lugar aqui Digamos que estamos no lugar perfeito pra farmar XP Ih, tem até slime aqui, rapaz Realmente, com mobs é a melhor forma de farmar XP, cara E quanto mais eu desço, mais XP eu ganho E como tá faltando só mais um pouquinho de XP Você vai ser a gloriosa que vai me dar esse XP Né, velhinha? E foi! Agora, temos o grande direito de pegar o outro alien E agora, vai ser o diamante E olha que negócio mais roubado, cara O diamante, eu tenho três habilidades A primeira, eu tenho uma espada de diamante E só pra deixar claro, ele é muito forte e resistente, tá? Ele tem um escudo de diamante E quando eu seguro isso aqui perto de mim e começo a andar Olha o que acontece, cara Eu literalmente creio bloco de diamante em volta de mim É, eu acho que eu tô rico, não tô? E o melhor de tudo, isso aqui também serve pra eu usar como escada Eu posso começar a escalar com essas coisas Tirando o fato que quando eu aperto o shift O escudo de bloco de diamante é construído em volta de mim Eu só vou precisar de uma picareta pra conseguir pegar tudo isso, cara O primeiro eu não trouxe Esse aqui é muito, muito roubado Olha o tanto de bloco de diamante Se bem que eu deveria ter pego esse alien de primeira Agora, com as picaretas feitas A gente pode ficar milionário, cara Porque isso daqui vai deixar eu com muito bloco Você tem a noção que eu vou ter bloco de diamante infinito com isso aqui agora? Eu tenho que tomar cuidado pra não usar essa habilidade mais Porque quanto mais eu seguro, mais bloco de diamante aparece E esse aqui é o resultado de 5 segundos com o diamante Por que eu não peguei esse alien antes? Eu posso fazer o que eu quiser com isso aqui agora, literalmente Mas eu vou guardar Sabe o que seria legal? Tive uma ideia É, deu certo Eu vou fazer uma farm de bloco de diamante Eu tenho bloco infinito E até melhor do que eu ficar pegando bloco de pedra E vai dar bem mais certo Eu só vou ter que farmar por baixo aqui mesmo Então vai dar tranquilo A parte chata já foi Agora é subir tudo e terminar a nossa farm Só que isso vai ser... É, eu acho que tá perfeito Só não tá aparecendo os mobs ainda Isso é um pouco estranho Agora deixa eu virar um alien que eu consiga sair daqui Eu preciso de um alien que tenha pulo alto O 4 braços Ele mesmo Agora eu quebro aqui E acabou meus blocos de diamante É, vou ter que colocar agora Um bloco assim Bom, espero que essa farm dê certo Porque é uma farm bem básica Na teoria, é pros mobs começarem a cair aqui E essa é a nossa nova farm Caio entre nós Que fazer isso aqui com um bloco de diamante foi a melhor ideia Obrigado, diamante E agora, eu só vou ter que ver se ela tá funcionando direito Eu tô vendo os mobs Mas eu quero ver em questão de XP se vai valer a pena Como eu vou dobrar muito item Eu vou precisar colocar alguns baús perto dela Eu também não quero que o Minecraft fique lagado Nossa senhora, que maravilha Assim, não é tanto XP igual a Majlick daria Mas tá dando uma quantidade bacanuda de XP, cara Mas eu acho que vai caindo mais mobs com o tempo Eu vou deixar alguns baús aqui do lado Pra eu guardar alguns itens E agora, vamos transformar No 4 braços E começar a farmar Porque só um tapa já consegue acabar com todos eles E olha o tanto de XP que a gente tá farmando, velho Se bem que eu posso tirar essa parte daqui Porque não vai atrapalhar tanto, eu acho Vamos ver, eu vou tirar aqui E realmente, não tá atrapalhando quase nada a gente farmar Eles acertam a gente? Acertam Mas a gente dá um tapa neles e isso é tranquilo E só com esses mobs que estavam aqui Eu já consegui quase um de XP, cara Dessa forma é perfeita O único problema são os itens Eu acabei deixando os meus baldes que eu tinha lá em cima Então eu vou ter que criar outro balde Pra fazer os itens serem jogados pra mim E aqui eles vão ter que ficar com meio bloco Por algum motivo, parou de spawnar aqui agora Será que eu deixei alguma coisa iluminando lá em cima? É, parece que tá dando certo, cara Tem que tomar cuidado só com os creepers Mas tá dando pra farmar bem legal, viu? Olha esse daqui, cara É muito XP que tá vindo Só que ainda falta arrumar mais uma coisa Eu vou ter que pegar ali embaixo rapidinho Um pouco de água Ih, voltou o craftal balde Baldes feitos e faltam Apenas três níveis Pra gente conseguir o próximo alien E eu tô muito ansioso pra ver qual que vai ser Porque agora a gente já tem um alien Que dá bloco infinito pra gente Um alien que tem força Um que nada Eu preciso só de um que voa Tem que ficar você E você Bora voltar lá pra cima agora Se liga o quão roubado tá essa farm agora Eu organizei algumas coisas E coloquei a água pra empurrar os bichos pra cá Tá faltando só um funil Mas eu não tenho ferro pra isso por enquanto Então tem que farmar assim, cara A gente farma O XP é empurrado pra mim E os itens também Eu tô até guardando aqui embaixo Os itens que a gente tá ganhando com essa farm Seria bom um funil aqui pra juntar todo esse item, cara Mas isso não é muito importante agora não Porque eu acabei de conseguir desbloquear Mais 25 de XP E agora eu já posso escolher o próximo alien desse Omnitrix E se eu não tiver errado A gente tá quase terminando todos os aliens Dessa primeira aba Tá faltando o bala de canhão O mega olhos E o glutão Apenas esses três que tá faltando Eu quero testar como é que funciona o mega olhos É, o mega olhos parece ser bem legal Oh, ele tem gelo Lava E tem outro ataque também Mas o melhor dele que eu descobri É que ele tem visão noturna, cara Isso é um dos atributos que eu tava procurando faz muito tempo Tá, ele só não é forte Isso aí eu acabei de descobrir Ele não é um pouco forte Mas ele lança gosma também pelo visto E essa gosma eu acho que ela explode, não? É, ela deve dar dano Mas explodir ela não explode Tá ótimo Eu só vou ter que lembrar as coordenadas dessa farm que a gente fez Pra quando eu precisar farmar A gente volta nesse mesmo lugar Agora vamos voltar pra casa? Já deu, né? Falando em velocidade Eu queria tanto o XLR8 Só que eu tô vendo aqui pra eu conseguir ele Ele fica na segunda fileira Não, aqui, ó XLR8 Eu quero muito conseguir ele, cara O Ultra T também fica aqui O Feedback O Fantasmático também Caraca Tem muito alien Eu quero conseguir Que não tá muito distante da gente pegar Eu só preciso mesmo agora de XP Mas eu vou voltar lá pra casa Porque eu tenho que fazer algumas coisas lá ainda Antes que vilões comecem me atacar Porque assim, vai ter vilões Ih, aqui, ó Farm de graça Então vamos pegar aqui O Quatro Braços E pode vir vocês Toma E valeu pelo XP Lar, doce, lar O único problema É que eu tô com fome E minha vida tá toda baixa Amimir E eu tô olhando aqui E parece que com esse Omnitrix que eu tenho Eu posso criar outros Como esse daqui O Omnitrix recalibrado Usando uma Redstone E uma Esmeralda E eu também posso trocar ele de cor Se eu quiser Eu posso criar o Omnitrix Mauari O Fantasma O Sumo Caraca, tem vários Omnitrix E tem esse daqui também Nossa, eu tô muito perdido de qual criar Mas eu tô pensando em fazer esse recalibrado Tomara que ele não seja ruim Eu só vou precisar conseguir Uma Esmeralda aqui agora Porque eu não tenho mais Esmeralda E vou precisar que algum villager me venda Hum, vai ter que ser você aí em cima Olha onde os aldeões estão Eu vou precisar de um pouquinho de trigo E com esse trigo Eu já consigo uma Esmeralda Que é só o que eu preciso Agora, onde tá o aldeão com o chapéu? Ele sumiu daqui Tomara que esse senhor careiro Me venda a Esmeralda Hum, agora eu preciso ter 22 cenouras Aonde eu vou conseguir cenoura, gente? Aqui atrás é cenoura? Não, aqui atrás é batata Pelo visto não tem plantações de cenoura por aqui Mas em compensação Eu tinha uma Mas eu não deixei aqui Eu deixei lá na minha farm Bom saber Então como eu quero criar O Omnitrix recalibrado Que é um novo Omnitrix Pra testar Eu vou ter que ir lá pegar um pouquinho de cenoura Pera aí Ah não, isso aqui é trigo É Eu vou voltar lá pra minha farm agora Pegar um pouquinho de cenoura E conseguir Esmeralda Pra criar o novo Omnitrix Vai